Bancada pronta aqui no canal do Aprendemos Juntos, porque hoje eu vou te mostrar como configurar todos os recursos e como funciona a lâmpada espiã com o aplicativo VR380 Pro. Beleza, galera? Quando a bancada tá montada desse jeito aqui no canal, você sabe que vem vídeo de configuração e de tutorial por aí. E hoje a gente tá com uma lâmpada espiã, essas bem famosas que você encontra no Mercado Livre por aqui. Essa lâmpada espiã, ela é da marca Atomo, mas o sistema de configuração, ele vai ser bem parecido nas câmeras que vão possuir o aplicativo VR380 Pro, que é um aplicativo bem famoso de monitoramento, parecido com o Yussee e com o Yixsee, que a gente já trouxe aqui no canal. Antes da gente te mostrar a configuração, eu vou te falar um pouquinho sobre a câmera. Ela vem nessa caixinha aqui, o melhor preço pra essa câmera tá na descrição desse vídeo, é só você clicar lá e você vai garantir um baita preço com desconto e ainda vai ajudar o canal. Ela vem com um pequeno manual de instruções, já aqui com o V380 Pro, que é o aplicativo padrão de monitoramento dessas câmeras. As bochinhas, parafusos e também uma presilinha pra você poder dar o reset na sua câmera nesse saquinho, vamos deixando aqui pro lado. Ela vem com um bocal de lâmpada comum, você pode ligar essa lâmpada espiã em qualquer bocal comum que você tenha aí na sua casa. Esse bocalzinho branco que acompanha a câmera. E a gente deixou ela aqui em um bocal que a gente já tinha, que é esse bocal aqui, vou mostrar pra você. A gente já deixou nesse bocal preto aqui que a gente tem com a entrada macho, pra que a gente possa ligar nessa régua aqui e pra que a gente possa fazer a configuração pra você. Primeira coisa que você vai fazer é, obviamente, colocar a sua câmera aí na sua entrada de lâmpada. No seu bocal, como esse aqui, que fica aí na sua casa, ou nesse que eu tô colocando por aqui. Quando você liga a sua câmera pela primeira vez, ela vai acender algumas luzes, pode ser que ela acenda agora, eu já fiz esse procedimento anteriormente, aí ó, começou a acender. E ela vai falar algumas expressões em inglês de configuração, ou seja, ela vai começar a se preparar pra se configurar. Enquanto você ligou ela, deixa ela aqui do ladinho, que você vai baixar o aplicativo do V380 Pro aí no seu tablet ou no seu smartphone. Eu tô com o tablet por aqui, ela vai ficar falando enquanto isso lá de fundo. Eu já tô com o aplicativo instalado aqui no sistema operacional Android. Eu deixei o link desse aplicativo, tanto no Android quanto no iPhone, na descrição desse vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é criar uma conta no aplicativo, que é bem simples, rápida e prática, com e-mail e senha. E depois você vai se logar no aplicativo e aceitar as permissões. Essa é a tela inicial do V380 Pro, e com a sua câmera ligada, você vai esperar ela acender as luzes, como eu mostrei, vai esperar ela falar algumas expressões em inglês. E depois de você configurar o aplicativo pela primeira vez, você vai vir aqui até o simbolozinho de mais, no canto superior direito, e depois você vai clicar em adicionar dispositivo. Clicando em adicionar dispositivo, vai ser aberta a câmera do seu dispositivo pra que você faça a leitura do QR Code. Esse QR Code, ele fica posicionado aqui atrás da lâmpada, como você tá vendo por aqui. Tem o QR Code e tem também um código de identificação. Como essa lâmpada funciona também com Bluetooth e via Wi-Fi, talvez o seu dispositivo já identifique ela. Olha só, ele já identificou, e eu não vou precisar ir lá e escanear o QR Code. Então eu vou clicar aqui em cima do código de identificação, e aí eu vou ser redirecionado pra conectar a minha lâmpada a uma rede sem fio. Você sempre tem que conectar a sua lâmpada espiã, principalmente dessas marcas e desse modelo, em redes 2.4 GHz. Elas não vão funcionar de forma satisfatória e de forma ideal em redes 5G. Portanto, eu vou escolher aqui a minha rede 2.4, vou digitar a senha, digitei a minha senha, vou clicar em confirmar, depois eu vou clicar em ponto AP de conexão. Clicando em ponto AP de conexão, vai aparecer uma frase que depois de eu me conectar ao ponto de acesso do dispositivo, eu vou retornar o app pra concluir a rede. Eu vou clicar em eu sei, eu vou ser redirecionado pro Wi-Fi, onde eu vou me conectar no ponto que a própria lâmpada criou. Que é esse aqui, ó, MV6212-4446, que é o código de identificação aqui da minha lâmpada, que era aquela rede que foi mostrada na tela anterior. Lembrando que pra você vai ser um código diferente. Eu vou clicar aqui na rede, vou me conectar a ela, vai aparecer que tá sem internet, não há problema. Aí a gente vai voltar no aplicativo que a gente estava. Vai começar a conexão, vai aparecer que não tem acesso à internet, não se preocupe se aparecer essa notificação do Wi-Fi do seu dispositivo. E a gente vai esperar o processo de conexão por aqui, que pode ou não demorar. E ela vai ficar falando, já falou Wi-Fi connected, talvez você não tenha escutado porque eu tô com o microfone de lapela. E a gente vai esperar esse processo, lembrando mais uma vez que ele pode ou não demorar, beleza? Eu vou dar um corte no vídeo, depois do processo concluído a gente volta. Alguns segundos depois ela se conectou com sucesso, vai aparecer uma mensagem de adicionado com sucesso. E aqui você vai digitar um ID, um nome pro seu dispositivo ou escolher um cômodo. Eu vou colocar lâmpada espiã. Opa, não foi certinho, agora sim, lâmpada. Ela não identifica a palavra que eu escolho, mas não tem problema. Lâmpada espiã. Prontinho, a gente criou um nome pra lâmpada. Vamos dar um ok, ela não tá aceitando os acentos, não tem problema. Vamos clicar em ver o dispositivo. E aí ela vai se conectar. Olha só, começou a se conectar e eu já tô aqui, galera, com a minha câmera já funcionando, com a minha lâmpada espiã funcionando. Olha só, galerinha, como você tá vendo, ela já tá me gravando por aqui. Você deve tá pensando aí, se eu desligar o interruptor lá da minha tomada, da minha lâmpada, ela vai se desligar, galera. Ela só vai gravar enquanto ela estiver com o interruptor ligado. É a mesma coisa que eu chegar aqui na chavezinha e desligar nessa setinha aqui, ela vai desligar a minha câmera e não vai tá mais gravando. Beleza? Mas é sempre importante eu lembrar você disso. Depois vai aparecer algumas informações aqui pra que você entenda mais sobre o funcionamento do aplicativo, mudar os modos de reprodução. É só você clicar e vai começar. Tem a linha do tempo por aqui. Vamos confirmando pra que você tenha acesso aos recursos de fato. Então, aqui tá a minha lâmpada espiã. Eu só vou voltar lá no começo pra poder mostrar pra você desde o comecinho, quando você entra no aplicativo, beleza? Se aparecerem propagandas, é só você ir fechando. Esse aplicativo, infelizmente, o V380 Pro, ele mostra muitas propagandas, muitos anúncios. Depois da lâmpada instalada, então, olha só como vai funcionar, galera. Você tem aqui a tela inicial, onde você tem acesso à sua lâmpada ou às suas lâmpadas e câmeras que você colocou através do aplicativo V380. Clicando em cima dela, você tem acesso ao tempo real do que a câmera tá filmando. Então, você tem algumas opções aqui de clicar em cima da tela, pausar a reprodução, de ligar ou desligar o controle de microfone. Deu microfonia, obviamente, porque eu estou escutando a minha voz e replicando no vídeo. Se você estiver em um ambiente que está longe de você, você pode escutar o áudio daquele ambiente, o áudio local. Você tem a opção de mudar a resolução. Nesse caso, dessa lâmpada, ela funciona apenas em resolução SD. Você não pode mudar ela pra HD. Você tem a opção de mudar pras outras câmeras que você tem uma visão de mosaico. E você tem a opção de alternar entre as câmeras também. Além de deixar, obviamente, em tela cheia, como você está vendo. Olha só como fica bonito aqui em tela cheia. Quando a gente coloca em tela cheia, você tem outras opções por aqui. Como tirar uma foto, gravar um vídeo, se comunicar com a câmera. Ou ainda, você tem como mudar o modo de exibição. Clicar em inversão aqui, onde você vai inverter o eixo da câmera. Então, você está vendo ela espelhada ou não espelhada. E também o modo de instalação. Se você vai deixar ela instalada na vertical, na horizontal, de um lado ou de outro, galera. Como você está vendo, eu estou deixando ela instalada nesse modo aqui. É só a gente fechar. Aqui a gente tem a tela de ajuste, onde a gente pode verificar aqui as informações. E a gente pode também mexer como se fosse um scroll na tela, para a gente ver de forma panorâmica. Olha só que legal, galera. Ela tem essa função de ver de forma panorâmica. Olha só, se eu deixar, por exemplo, aqui ela do ladinho, vamos deixar para aqui, você está verificando. Se eu deixar a minha mão por aqui, olha só, vamos levar em consideração o objeto. Eu tenho uma visão panorâmica. Olha só, galera. Eu posso mexer, então, tudo, como se fosse um zoom, como se fosse um globo. Eu estou mexendo em 360. Essa câmera que está embutida por aqui, ela é uma câmera 360. Essa câmera aqui da lâmpada espiã. Bem interessante, né? Vamos voltar aqui no aplicativo para a gente te mostrar as outras funções que você pode fazer com ele. Voltando por aqui, vamos dar um voltar. Aqui embaixo a gente tem as partes de capturas de tela. Opa, aí agora sim, as partes de capturas de tela, quando ela detectar algum movimento. A parte para você falar, gravar. E aqui no mais, você tem o alarme, onde você pode ativar ou desativar se alguém passar pela câmera. Então, se a gente clicar por aqui, a gente dispara um alarme. A gente pode ter o controle de luz automático. Quando todo o ambiente ficar escuro, a lâmpada vai se acender. A gente pode acender as luzes nesse momento. E aí ela vai funcionar como uma lâmpada comum, para que você possa confundir quem estiver aí na sua casa, que vai pensar que é uma lâmpada. Independente dela funcionar como uma lâmpada, você está vendo que ela não tem todo o preenchimento aqui do globo da lâmpada. Então, algumas partes elas ficam apagadas, o que dá uma impressão um pouquinho de um equipamento que não está muito bem acabado. Mas é assim, galera. Não adianta se preocupar. Voltando aqui no mais, dentro do controle de luz, a gente pode simplesmente desligar as luzes. A gente tem as opções de configurações de imagem também, para que a gente possa ver a imagem dentro do modo automático, que ela vai te fornecer uma condição de luz ideal para que você veja a imagem de uma forma mais agradável. Cor total ou preto e branco. Sempre quando a gente muda de cor total para preto e branco, a gente tem uma mudança e um estalo na câmera sonora. Você não vai escutar, mas eu estou escutando. Em preto e branco, como você está vendo, a imagem fica toda em preto e branco. Beleza? Eu vou deixar ela em cor total ou você pode optar pelo modo automático. A gente tem a opção de inversão, como eu já falei, para espelhar a imagem. O modo de instalação a gente já mostrou. E o modo de exibição, a gente consegue ter o modo de exibição em 360. O modo de exibição mais achatado, como você está vendo. O modo de exibição em 4x4, ou seja, a gente vai ter 4 quadrados com as imagens nas diversas perspectivas que vão te trazer para o 360. A gente tem o modo de um modo 360, um modo no modo horizontal, onde a gente consegue mexer também de forma panorâmica, e outros dois modos, onde a gente consegue ter o ambiente selecionado, onde a gente deseja, dentro do globo. E a gente tem também um modo totalmente em 360, só que em forma quadrada. Olha só, galera, que legal. Ele espelha a imagem como se fosse um espelho e te deixa em 360. O melhor modo que eu recomendo é esse modo aqui, o modo em 360, em formato de círculo. É um aplicativo bem completo, mas um aplicativo que não é tão completo quanto os concorrentes IKC e UC. Beleza, galera? Isso é bem importante a gente trazer à tona para poder te mostrar. Lembrando que essa câmera, ela tem entrada para cartão de memória, a gente já te mostra, e você consegue assinar um serviço de armazenamento e gravação em nuvem do próprio V380 Pro. Ótimo! Lá em cima, em repetição, a gente consegue ter as opções de voltar a nossa câmera dentro do plano de dados da nuvem, ou voltar para a transmissão ao vivo, que é a que a gente está aqui. Lembrando que a gente está em uma transmissão ao vivo. O delay é esse. Tirei minha mão, 1, 2, 1 segundo, 1 segundo e meio até 2. Vou colocar minha mão, 1, 2, 2 segundos no máximo de delay. É um delay bem tranquilo, é algo que você vai ver realmente em tempo real aí na sua casa. Voltando lá no menu inicial, além disso, você tem aqui dentro do menu inicial a lista de dispositivos, que a gente já mostrou, o serviço em nuvem, o apoio ao aplicativo que você pode pagar, e também um menu de acesso onde você vai ter todas as opções de configuração, introdução do produto, o FAQ com perguntas e respostas, e as configurações. Por aqui você vai poder mudar a língua, a seleção da área que a gente já tinha mostrado aqui dentro do idioma, lá na configuração inicial, o modo de conexão. Por aqui você vai ter também as atualizações, e você também vai ter a opção de sair da sua conta e entrar em outra. Aqui em configurações do dispositivo é onde você consegue ativar todos os itens aqui de sobreposição de aplicativos, também de notificações, bluetooth e itens do sistema. Eu sempre recomendo você deixar todas as notificações e também permissões ativas do aplicativo e da câmera para que ele possa funcionar de maneira adequada. Configurações eu não vou te mostrar muito porque não interessa, eu vou te mostrar outra coisa que é bem importante por aqui, que é a entrada de cartão de memória e o botão de reset que você vai precisar fazer. Deixando o tablet aqui de lado, a gente vai tirar a câmera aqui do bocal para que a gente não tenha nenhum problema. Aqui está ela em mãos, aqui você vai ter a parte de alto-falante, você vai ter a parte de microfone logo aqui em cima nesse orifício, e aqui você vai ter o orifício para resetar. Então você vai utilizar esse pininho aqui que veio, olha só, esse aqui você vai utilizar para poder resetar a sua câmera. Por que você vai resetar a sua câmera? Quando você mudar ela de cômodo, quando você mudar ela de residência, de endereço, ou quando você vender ou dar para alguém essa câmera, você deve sim resetar ela. Aí é só clicar com o pininho e pressionar por 10 segundos com ela ligada no bocal, que você vai ter o reset completo. Para você poder adicionar um cartão de memória, é nesse espacinho aqui, cartão de memória de até 64 GB é suportado nessa câmera aqui. É só colocar ele já formatado em FAT32, que ele vai funcionar de boa, e você vai poder voltar com a sua imagem até determinado tempo em relação à gravação, um, dois ou até três dias, dependendo do formato de arquivo e também do peso do arquivo, e você vai poder ter esse acesso, então, na linha do tempo. Ótimo! Lembrando que ela suporta até 64 GB, é um equipamento bem bacana, bem bonito de se usar, é um equipamento que vai aí ficar escondido na sua residência, você pode colocar ele em qualquer bocal, ele já acompanha esse bocalzinho aqui de instalação, um equipamento que é bem bacana para você espionar aí, para ter uma segurança a mais na sua casa, e outra coisa que ele tem é um ótimo custo-benefício, custando na faixa aí de R$70 a R$80, quando você clica no link que a gente disponibilizou aqui na descrição desse vídeo. Aqui a Sfam é uma das melhores lojas online para compras de chaves de Office e Windows. Você está precisando ativar um desses dois serviços, o seu sistema operacional, ou o seu pacote com Word, Excel e PowerPoint, com os cupons RT50, você tem 50% de desconto nas compras das chaves do Windows, e com o cupom RT62, nas compras do Office, você tem até 62% de desconto. É só ir aqui na descrição do vídeo, que os links das promoções vão estar disponível para você. Na Case Fun é o melhor lugar para você comprar as suas chaves do Windows e do Office. Beleza, galera? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito, e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima. Um grande abraço. Valeu!